Música 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 Bixão 20, hora de registro Hora de registro Não sei se eu vou aparecer, hein? Alô? Eu tô no estágio rei. Não tô. Ai, caramba. Já acordei? Sonho número 88. Vamos lá. Sim, tem uma coisa importante. Vocês não vão fazer nenhuma intervenção no meu sonho agora? Eu queria que fosse de frente, pra que todos ouvissem. O que eu vi no sonho pode trazer uma resposta pra situação política que a gente tá vivendo, porque foi bem no meio de uma encruzilhada. Claro, não dá pra falar com toda certeza, mas... Vocês estão me ouvindo nesse presente momento? Alô? Eu quero atuar um pouco. Por favor. Vocês podiam me colocar de novo pra... Pra atuar junto com os outros, assim, encenar um pouquinho. O sonho mesmo. É lá que você... É aqui que vocês vão encontrar a resposta pra... Pra... Eu vou mostrar, mesmo assim. Eu preparei um monólogo pra você. E você tava lá, sabe? A ruazinha em São Paulo, viadinho de musgo baldio. Você ali. Mergulhado nos pensamentos desertos com toda a multidão em volta. A palavra em pedaços na sua boca. O que eu nunca conseguia ouvir antes. Como seria te amar com todos em volta. E a palavra que a gente então beija. Beija, beija. Que a gente esquece no volúte do verbo e depois... A gente lembra quando tá tudo caindo. O abismo. E agora sim. Você saiu. E eu aqui. Deserto. Eu vi nos meus braços. Os movimentos que você fez. Eu queria que me visse de frente. Pra quando a gente... Eu vi nos meus braços. 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 Eu vi nos 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 braços.